Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs no meu negócio, olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter, como você pode ver que eu tenho mais de um milhão de reais investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saco semanal, 30 mil reais, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Ou, que tipo de aprendizado você teve de desenvolver pra ter sucesso no marketing digital? Vai, NetWolf. NetWolf pra mim é o pilar. Se a pessoa é sozinha, a pessoa vai longe. Mas com alguém ajudando, tipo, dando uma dica, trocando ideia com um cara, com um amigo. Eu tenho um amigo de Natal, que é o Wallace, meu brother. Então é doido, aqui foi um dos pilar que eu cresci, tá ligado? Legal. Me ajudou, que até hoje você troca NetWolf todo dia, a gente conversa e tal. Entendi. Ô, David... Sorry. Go ahead. Você comentou que tem uma contingência monstra. É, isso aí. O que é ter uma contingência monstra? Fala pra galera, que tem muita gente que mal sabe o que é uma contingência. Se você puder também dar um overview de o que é uma contingência pra galera. A contingência é você ter vários perfis, várias contas de anúncios. E uma cai e sempre vai cair. É. Você leva um bloqueio anúncio, você tem vários, você não tem... Com o que ter de outra cabeça. E eu tenho... O que? Hoje em dia eu tenho 100 num PC, 100 em outro. E é tudo em contas. 100 perfis. E sem... Ixi, é, conta eu não sei nem quantos. Porque perfis é pro cabeça, tá ligado? Aí, pronto. Eu tenho... A contingência tem que ser muito alta pra pessoas, tipo... Nem escalar. Fazer um milhão, ninguém vai fazer um milhão com uma conta. Aham. Tem que ter várias. Porque lá eu não bloqueio e tal. E assim. E como é que você fez pra estruturar essa contingência? Assim, desde o drop eu já tenho contingência. Eu vou aprendendo com meus erros. Ah, eu sei que eu levei um bloco e tal. Eu tenho um jeito. Ah, eu vou acertando com o que eu vou errando. E assim vai. Eu fui comprando, comprando. Porque assim, quando cabe, você tem que comprar. Eu sabe, se eu comprasse um bocado, ia cair e não ia faltar mais, tá ligado? Até hoje, cai conta hoje, eu não tô nem ligando, tá ligado? Pessoal tem outras. Hoje em dia eu tenho tanto perfil que eu só compro BM. Só limite. Porque perfil, assim, sem o perfil, o perfil caiu e tá com a BM, a conta, aí os jovens vão se embora, tá ligado? A não ser que a pessoa bota uma DM, que é um hack que a pessoa coloca, né? Porque assim, se o cara tem um perfil, tem a BM e tem as contas lá, se a pessoa botar uma DM na BM e o perfil cair, quem segura é outro perfil, tá ligado? Tipo, iniciando não sabe. Eu não sabia disso. Se eu soubesse desde o início, não, eu sabia, vim saber um bocado agora, tá ligado? Só que antigamente eu não sabia. Tipo, quando eu iniciei, eu tinha contas sem limite. Só que o quê? Quando caiu meu perfil, cadê um ADM pra segurar a BM? Um administrador da BM. Sim, aí hoje em dia eu tenho três, nas BM que tem muito volume, tem o limite no caso. E é isso, aí o ensinante ele perde a conta com limite alto porque não sabe disso, tá ligado? Isso é um hackzinho pra pessoa já pegar. Já deixa o like aí que esse hack é importante. Eu não tinha ouvido falar disso. Então, no caso, você pega a sua BM, você vai nos administradores da conta. Eu pego outros perfis, adiciono administradores, porque caso o perfil cair que tá anunciando, tem outro lá, tá ligado? E aí nunca para de anunciar. Então, tipo assim, vamos supor, você botou lá que Marcelo é administrador dessa conta aqui que você tá... Isso mesmo. Que é a conta sua. Se a conta cair, o que é que acontece com ela? Se o perfil cair... O perfil cair. Aí o outro perfil toma a conta da BM e toma a conta com a anúncia também. E aí a conta continua funcionando, então? Continua funcionando novamente. Olha isso, esse é um hackzinho legal. Deixa o like aí que isso aí é boa. Eu sabia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.